Música Sandro G é um jovem açoriano que emigrou para a área de Boston durante a sua adolescência e foi nessa altura que começou a ouvir hip-hop. Presentemente, pode-se dizer, tem um estilo próprio e é conhecido em todo o continente português como um rapper açoriano. Decidido a abrir um novo capítulo na sua vida, editou recentemente um novo trabalho discográfico, My Baby. Já de seguida, deixe o nosso Baby entrar na sua casa. O primeiro dos artistas hip-hop los americanos editou recentemente um novo trabalho discográfico. My Baby é o título do novo álbum, um CD que mostra outro lado do artista, conhecido em todo o Portugal como o rapper açoriano. Uma nova página na vida artística de Sandro G. Música Eu também não escrevi má línguas nas cantigas e pronto, estamos agora sete anos depois dessas, eu discutia com eles. Não, não, eu tenho exatamente má línguas e coisa assim. E eu decidi a fazer hip-hop sem má línguas. Ficava no rádio, posso mostrar meus videoclips na televisão, é mais fácil para mim. Ficava no rádio, tive uma conversa com o meu pai, no meu tempo frisado, e a gente disseram que a gente tem que atacar o rádio, tem que atacar as televisões. E não é só isso, a gente tem que dar um exemplo aos jovens, que acho que é muito importante. Sendo açoriano, também não quero, tem o nosso pessoal, como a gente tem, só uma boca grande e falem mal, e quero mostrar também o artista que é. O novo projeto discográfico faz-se acompanhar também por alguns trabalhos audiovisuais. Alguns dos maiores sucessos de Sandro G., assim como os novos temas, foram transformados em telediscos. Os meus projetos agora estão feitos com a minha equipa. Eu firmei a minha equipa, o Luís Carvalho, Gary Andrade, and Milton Frizado. A gente está fazendo um projeto que é mais, you know, mais suave para o rádio, e estamos firmando os nossos vídeos no Canadá, em New Jersey. Firmarmos agora um vídeo em Florida, em Miami, My Baby. Firmarmos agora um vídeo 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 em Miami, My Baby. E para mim, o hip hop salvou a minha vida, e muitas várias coisas que eu podia estar aí nas ruas e fazer coisas para aí. Há menos de uma década, Sandro G tornou-se numa história de sucesso praticamente inédita. A música começava a conquistar fãs na sua terra natal, São Miguel Açores. Sucesso este que chegou rapidamente a Portugal Continental, graças à participação no programa Herman Cic de Herman José. Sandro G O sucesso em Portugal levou a conceituada editora Universal a gostar no rapper açoriano. Milhares de discos foram vendidos e Sandro G tornou-se num dos artistas de hip hop mais conhecidos na altura. Apareceu inúmeras vezes em revistas de entretenimento e programas de televisão ao lado dos ZZP portugueses. Mas uma falta de experiência na indústria musical portuguesa levou o êxito ao fim tão rápido como começou. Foi bom, foi bom. Estava em cima, estava em festas em Algarve, estava cantando em Portugal inteiro. Fiz muitas entrevistas, fiz muitas entrevistas, tive o Galgo do Coração, o Herman Cic, o Cic, o Erico, estive nos programas tours da Fatma. E para mim foi uma grande experiência, porque quando eu comecei a música eu pensava que era uma brincadeira. E hoje em dia sei que é mais uma vida de negócio e tem que ter em cima das coisas, é uma coisa que eu não tenho. Lá tem grandes artistas. Lá tem o Sandy Kid, o Ballet, o Weasel, o Mind the Gap, o OCC, o JBL Passadores. Lá tem um... Lá tem uma grande competition, e aqui na América e no Canadá não tem muita competition, eu sou o único. Lá tem que estar sempre em cima, em cima do jogo, em cima do trabalho. E acho que hoje em dia estou em cima do meu trabalho e já estou pronto para voltar para Portugal. Mas claro que tenho que fazer o hip hop aqui na América e no Canadá, onde eu comecei. Já estivemos em Florida, vamos agora a Califórnia, Toronto, Montreal, New Jersey. Agora um artista mais maduro e espera conquistar o público nas comunidades, como sendo pela América do Norte. O hip hop americano tem uma base de fãs bastante significativa, mas o rap português nas comunidades começa também a ganhar terreno, especialmente entre os ruso-americanos. Hoje em dia o hip hop é forte e está muito legal. Está no mundo tudo, está na África, está no Italy, France, está em Portugal, em grande em Portugal. Tem muitos e vários artistas lá portugueses de hip hop. E aqui na América e no Canadá, eu sou o único agora. Reconhecendo que o rap em português é uma novidade nas comunidades lusas, sabe que há barreiras, mas está convicto de que o ênsito pode ser atingido. É a primeira vez que eles ouvem, eles pensam que é diferente. Eles conhecem o hip hop, o Eminem e o 50 Cent e vários artistas que tem cá, o Jay-Z. Mas quando eles ouvem a mim, eles pensam que há muitos que gostam e há muitos que não gostam. Mas até hoje tem-se recebido muito bem. Mas a comunidade aqui na América e no Canadá não estão muito conhecendo o hip hop português. Não é suriano, português. Por causa de Portugal, o hip hop é muito forte. Os fãs que eu tenho, mais ou menos jovens, também tem pessoal de idade. Às vezes eu fico assustado, eu tenho pessoal de idade da minha mãe e do meu pai que ouve a minha música. Para isso, para mim, eu fico muito orgulhoso. O trabalho de Sandro Jit ha influenciado outros artistas a seguirem o mesmo caminho. Vêem nele inspiração e coragem para seguirem os seus sonhos. Eu não faço mais grande que eles, eu sempre tenho uma ajuda, eu sempre espero para trás para eles. Por causa de que eu já estive nos sapatos deles, eu já sei o que é dar um CD a um rádio e eles não querem tocar a tua música. Eles dizem que essa música não é portuguesa, eu não gosto, isso nunca vai dar certo. E é sempre bom que vocês a eles depois a aguentarem-se. A gente vai vir a glória para mim! Já, mano. Aham. Rapês. Aham. E aí. Isso é de rapês, mas não tinhas medo. Um carafone da Mercedes, isso é um grande bebê. Olhe para a pistola, eu nunca fui piscouro. Passei onde lá na rua, vendendo Coca-Cola, e já vêm-me embora. O que a gente estava a precisar era isso, mas o resto, estamos com força.